A chapa esquentou e agora a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, notificou que agora para criar uma criptomoeda é necessário a sua autorização. E será que isso vai dar certo? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso aí vai ajudar o canal a crescer certamente. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, há alguns dias eu trouxe aqui a notícia sobre a Comissão de Valores Imobiliários, ou CVM, querer participar do processo regulatório do mercado cripto brasileiro. Eles devem emitir um parecer em breve, tratando especificamente do tema de criptoativos. O parecer que será focado em estabelecer o que é ou não o Security Token e, portanto, o que precisa ou não de aprovação da CVM para ser criado. E agora que você me pergunta se isso é importante, eu te digo que muito. No ciclo de alta, quem aí lembra do Real ou Meow e outros tokens esquisitos que foram lançados e lesaram as pessoas? A CVM acredita que muitos tokens criados em circulação no Brasil são valores imobiliários e não deveriam ter sido emitidos sem autorização da CVM. Recentemente, o mercado Bitcoin tomou um pesco-tapo aí da comissão pelas suas ofertas. Embora o segundo capítulo da história não esteja aí disponível ao público, a opinião de pessoas da área é que o problema se dá pelo nome usado do mercado Bitcoin, tokens de renda fixa. A Lick, por exemplo, também já levou pesco-tapo por isso também e foi só mudar o nome para tokens de recebíveis que ficou tudo tranquilo. Enfim, o ponto é, será que a CVM vai meter o louco e começar a revisar de novo essas ofertas? Porque pelo menos o que a galera do meio da tokenização fala é que ela está bem tranquila em relação a essas ofertas. Mas, precisamente, as linhas do que pode ou não ser feito foram traçadas ali nos bastidores. As tokenizadoras estão trabalhando com regras claras e é meio estranho a comissão mudar o entendimento do nada, né? Mas, chegando à parte em que isso afeta a gente, esses tokens são opções de rendimento até que um tanto valem. O retorno tem risco baixo e o investimento mínimo é pequeno, tornando esses tokens muito atrativos durante um bear market. Mas, se a CVM realmente encrencar com isso, esse tipo de rendimento pode ser cortado. Eu acho difícil que aconteça, mas o jeito é esperar pela tal publicação do parecer. E, bom pessoal, nada que busca regulamentar é bom, regulação não é bom. Mas, por um lado, essa loucura aí de tokens sendo criados à torta e à direita vai parar ou pelo menos diminuir, uma vez que tem não sei quantos mil tokens no mercado e muitos já morreram e outros não têm nenhuma usabilidade. E é isso, pessoal. Comenta pra gente se você concorda com esse posicionamento da CVM. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.